A gente vai do CBR 500R A galera é recuada Deixa ligada, né? Vamos chegar aqui e deixar a moto ligada Beleza Tá fiscando Agora estamos testando a CBR 500R Deu para colocar a terceira Posição de pilotagem bem diferente Da CBR 500X O guidão é bem mais baixo Até o som do motor é diferente Não sei se o mapa de injeção dela é diferente Quem souber Deixa umas dicas ali Realmente o som dela é diferente Eu acredito que é pelos cabos É muito gostosa, né? Agora é claro que a função de pilotar Não é tão confortável Feito a CBR 500X, né? Que é uma trail Mas se você pega aí o retão Aí torna-se mais confortável Do que a CBR 500X Já tem uma boa retomada Mesmo sem reduzir a marcha E o freio é bem progressivo Se você freia Ela não dá aquele Aquele supapo, né? Você pode frear lá Dá uma reduzida aqui É braba Você enrola no cabo A bicha é braba Quem quiser testar essa moto aqui E quem mora em Pernambuco, né? Lógico Se dirija a Honda Dream É lá que você consegue fazer o test drive O cara trapassou E o instrutor avisou Que era proibido de estar passando Nossa, tá de boa Gostei da moto, viu? Não é meu estilo Porque no dia a dia Eu pego muita buraqueira Show de bola Olha lá Olha lá CBR 500R Esse farol aqui É muito doido, velho Muito bom Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto